Vamos ver agora, porque a gente foi furando a fila Primeira vez aí deu zica, deu zica porque tinha muita fila e a gente teve que ir num single Aí ó, aí ó, e essa mesinha aí, e essa mesa E aí O que é isso? 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 O que é isso?